No ar, mais um campeão de audiência. O Telecurso nasceu em 1978, com o objetivo principal de oferecer aulas pela televisão para milhares de brasileiros que precisavam concluir a escolaridade básica. Um estudo muito importante para a comunicação é dos pronomes. O ano de 1995 foi especial para o Telecurso e para a Maria Rita. Rebatizado de Telecurso 2000, a metodologia foi modificada e o conceito de telesala foi incorporado. Maria Rita, que estava afastada da escola há muito tempo, retomou os estudos. Eu decidi, mesmo porque eu não tinha estudo, e outro porque eu precisava ajudar meus filhos. Ele me perguntava alguma coisa do colégio e eu não sabia, às vezes, responder. Então eu decidi retornar os estudos para poder ajudá-los. Essa pizza pode ser um bom exemplo para a gente rever as frações. Se a gente dividir a pizza em oito pedaços, cada um deles pode ser representado por uma fração. Um oitavo, sendo que nessa fração o um é o numerador e o oito é o denominador. E você fez o ensino fundamental pelo Telecurso? Pelo Telecurso. Fazia as provas do estado fora, mas foi o Telecurso, as aulas ali presentes dentro de sala de aula. E aqui na Conlurbe mesmo? Na Conlurbe. Eu fui uma das pioneiras quando implantou o Telecurso na Conlurbe. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Depois disso, o Telecurso chegou na escola, depois de alguns anos. E aí ele tomou, talvez, uma dimensão muito maior do ponto de vista de educação para o país. Porque, agregado a essa chegada do Telecurso à escola, foi se construindo uma metodologia diferenciada que permitia que estudantes que estavam dentro das redes públicas com algumas histórias de educação complicadas, jovens e adultos, estudantes em distorção, idade e ano escolar, pudessem também participar de uma experiência diferenciada de educação. Nesta escola municipal do Rio de Janeiro, que fica no bairro das Laranjeiras, Zona Sul da cidade, a metodologia do Telecurso chegou há quatro anos. Para mim, é uma grande alegria fazer parte desse projeto que resgata a autoestima desses jovens, possibilitando a cada um deles emergirem no cenário social, no cenário acadêmico, como grandes líderes, como alunos de um grande potencial, visto que a maioria eram alunos desacreditados pela própria escola. Eu era bem bagunceiro, bem bagunceiro mesmo assim. Ninguém acreditava muito em mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo já acredita em mim. Não sou mais como antigamente. Antes de eu entrar no projeto, eu era uma menina tímida, não tinha capacidade de fazer o dever todo. A minha nota máxima era três. E eu vivia arrumando confusão, vivia faltando. Hoje, quando eu entrei no projeto esse ano, eu pude melhorar, eu tenho um prazer de vir para a escola. O que você acha de aprender com a videoaula? Eu acho mais fácil, porque todo mundo costuma ver televisão direto, então com a teleaula é mais fácil. Em seis estados brasileiros, o telecurso é utilizado como política pública educacional. É assim no Acre, no Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Do início para cá, nós saltamos de uma distorção em idade séria de mais de 50% para abaixo de 10%. Então, a avaliação é extremamente positiva. Eu diria que o currículo do telecurso ganhou muito de 20 anos para cá. A gente deve muito aos educadores que trabalharam nesses 20 anos com essa metodologia e com os materiais do telecurso, porque o próprio telecurso se enriqueceu muito disso e pode ajudar muito mais brasileiros a construir uma história de sucesso com a educação. Como aconteceu com a Maria Rita, que apareceu no início da reportagem. Para mim foi muito boa, porque com isso eu tive a progressão vertical dentro da empresa. Eu era gari e fiz uma prova dentro da empresa, um concurso interno, e passei para a gente. E hoje eu sou instrutora da unidade escola.